Olá gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então vamos falar da psicose, né? Chegou para mim esta indagação, né? Em uma interação no Instagram. E eu até falei lá no Instagram e falo aqui novamente. Eu não conheço a Vanessa do Big Brother. Eu não venho acompanhando. Eu conheço, na verdade, a imagem dela, né? Pela repercussão e tal. Mas eu não conheço a dinâmica de vida dela. Eu não conheço a história de vida dela, né? Eu não sei quem é essa pessoa. Então eu não acho legal sedimentar diagnóstico sobre uma pessoa que traz fragmentos da sua vida para a mídia. Por meio do seu comportamento. Então não dá para se ter uma visão abrangente com relação ao que de fato acontece com ela. E como eu também não venho acompanhando, não sei o que de fato aconteceu para se ter essa repercussão em torno dela. O que eu sei é que ela desistiu, né? Do Big Brother. E eu vi que havia algo em torno de uma questão de saúde mental. Portanto, eu me isento de falar aqui se ela é psicótica, se ela não é psicótica, o que é que de fato a comete. Porque diagnóstico se sedimenta no setting, em um processo. É no processo de acompanhamento psicológico, é no processo de análise que o diagnóstico se sedimenta. Não é por pontualidades da mídia, tá? Mas eu vou falar da psicose, como eu falei lá no Instagram. Não vou falar da garota, mas eu vou falar da psicose. E a psicose, sim, é um fenômeno que tem várias facetas. Estamos diante de um fenômeno complexo e que ele pode ser abordado de diferentes formas. Isso vai depender muito da perspectiva teórica, tá? Dentro da psicanálise, temos várias perspectivas teóricas, né? Temos o DSM-5 também, que vai se sedimentar como um parâmetro universal, né? Como um padrão universal, psiquiatricamente falando. Entende? Então, o que é que acontece? Temos vários olhares aí para a questão da psicose. Eu vou me ater aqui a falar um pouco no viés psicanalítico, pelo fato de que eu trabalho a partir desse viés. Minha visão de mundo se fundamenta nesse viés, né? E vou falar com base no DSM-5, já que é uma premissa universal, tá? Psiquiatricamente falando. Então, gente, com base no viés psicanalítico, o que é que eu posso trazer para vocês a grosso modo? E eu digo a grosso modo porque, sim, estamos diante de um fenômeno sobre o qual a psicanálise vai se atentar de modo muito minucioso, de modo complexo. Um vídeo não dá para trazer em alguns minutos em um vídeo, né? Não dá para trazer tudo que abarca a questão da psicose. Na perspectiva psicanalítica, ao falar da psicose, vale salientar que, posteriormente, ela vai ser bem potencializada por outros teóricos, né? Freud traz um esboço e depois ela vai ser ampliada por outros teóricos, como Lacan, por exemplo. Mas, a grosso modo, ela é frequentemente associada a um colapso. Vamos chamar de colapso de defesas psíquicas, né? Ela vai ser associada a um colapso de defesas psíquicas. Esse colapso acaba promovendo uma ruptura com a realidade. Diante dessa ruptura com a realidade, eu posso trazer para vocês características comuns da psicose, que é abordada e é elucidada pela psicanálise. E aí, diante disso, temos esta perda de contato com a realidade. Na psicose, a pessoa, ela perde, de fato, a capacidade de distinguir. Distinguir, vamos dizer, que entre o mundo interno e o mundo externo. E isso vai resultar em uma confusão. Uma confusão que se sedimenta entre uma fantasia e uma realidade. O mundo externo acaba tornando-se, vamos dizer, que uma extensão desse ego que está tão fragmentado, tão conturbado, tão confuso, entende? Então, nisso tudo, acaba acontecendo aí uma confusão, um colapso psíquico, vamos dizer assim, tá? Para além disso, a gente vai ter uma desorganização do pensamento. O pensamento torna-se desorganizado, o pensamento torna-se incoerente, o pensamento torna-se ilógico. Para além disso, a gente vai ter os sintomas delirantes e alucinatórios. E aí temos as manifestações como delírios, que há de ser uma crença falsa e muito enraizada, muito engessada, vamos dizer assim. Uma pessoa, quando está cometida de um delírio, não adianta você ir contra aquela crença que está sustentando o delírio, né? Porque não será diluída, sabe? Então, inclusive, no setting, a intervenção frente a isso é bem cautelosa, entende? Bem minuciosa, bem cautelosa, bem cuidadosa. Porque, de novo, não adianta ir contra a crença que está fundamentando, sustentando o delírio desse sujeito. Porque, neste momento, ela é incorrigível. Neste momento, ela é bastante engessada, bastante enraizada, né? E há de ser o que caracteriza, de fato, o delírio. E aí a gente vai ter também manifestações alucinatórias, que aí já é uma percepção sem o estímulo externo, né? Ou seja, escutar coisas que não são provenientes de estímulos externos. Enxergar coisas que não são provenientes de um estímulo externo. Então, estamos diante de sintomas que acometem a psicose. E aí estamos frente, de fato, a conflitos psíquicos não resolvidos. E aí a psicanálise, a grosso modo, vai sugerir, né? Que a psicose, ela surge como uma resposta a esses conflitos não resolvidos. Psíquicos, né? Conflitos psíquicos que estão aí em ebulição, sabe? Que estão aí, de fato, em colapso. E muitas vezes até são conflitos enraizados ali na infância e que acabam sendo, de fato, fomentados, né? E vem à tona, né? Em forma de uma psicose na fase adulta, tá? Então, a grosso modo, temos aí uma elucidação quanto à psicose num viés psicanalítico. Quando a gente parte para a questão do DSM-5, né? Temos aí um sistema de classificação diagnóstica que há de ser um padrão. Ele é amplamente utilizado, sim, para fundamentar, para dar base, para dar sustentação à clínica contemporânea. E aí ele vai definir, obviamente, os transtornos mentais com base em critérios que são observáveis e que são mensuráveis. E quando estudamos e elucidamos a psicose com base no DSM-5, temos aí a esquizofrenia, por exemplo, tá? Que vai ser muito... Vamos dizer que bastante abarcada por sintomas como delírios, como alucinações, né? Como pensamentos desorganizados, o discurso incoerente, a falta de motivação. Então, a esquizofrenia, ela é sustentada pela psicose, assim como outros tipos de transtornos, como o transtorno delirante, por exemplo. Quando falamos do transtorno delirante, estamos diante de um tipo de transtorno que vai ser caracterizado principalmente, de modo muito acentuado, pela presença de delírios. Delírios que persistem, né? Delírios que como sintoma vai sobressair, né? E vai estar ali, de fato, se fazendo presente sem a presença de outros sintomas, como, por exemplo, os sintomas esquizofrênicos, tá? Então, o delírio, ele sobressai, tratando-se de transtorno delirante. O delírio vai ser ali o centro, vai estar no centro, sustentando, de modo muito primordial, sem a presença de outros sintomas, vai estar, de modo primordial, sustentando, de fato, essa dinâmica, tá? E aí temos o transtorno esquizoafetivo, que aí temos uma combinação de sintomas da esquizofrenia e do transtorno do humor, ou seja, a bipolaridade, né? A mania, a depressão, ou até mesmo o transtorno bipolar misto, né? Então, tratando-se do transtorno esquizoafetivo, temos aí uma combinação do transtorno bipolar com a esquizofrenia. E temos o transtorno bipolar também com características primordialmente psicóticas, né? Que daí, então, estamos diante de um tipo de transtorno em que o sujeito vai estar ali frente a episódios maníacos ou depressivos que serão acompanhados por sintomas psicóticos. Então, gente, o DSM-5, ele vai, de fato, enfocar na... ele vai trazer um enfoque na descrição e na classificação de sintomas observáveis. E aí isso facilita o diagnóstico e facilita o tratamento padronizado. Entende? E aí é isso. A grosso modo, temos aqui algumas questões cruciais, né? que irão envolver aí a dinâmica psicótica, tá bom? É isso. Pra quem não me conhece, eu sou o Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, sou especialista em neuropsicologia, faço atendimentos, atuo como psicólogo, né? Faço atendimentos 100% online, portanto, atendo em todo o Brasil. Se você estiver em busca de um acompanhamento psicológico, você pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, né? Que vai estar aqui no comentário, ainda está aqui, na plataforma do YouTube. Então, você pode entrar em contato comigo e aí eu irei te passar todas as informações cabíveis acerca de um acompanhamento psicológico comigo, que, como eu falei, há de ser 100% online. Para além disso, você encontra aí os meus demais projetos no comentário aí, ainda está aqui na plataforma do YouTube. Meus demais projetos aqui na internet, caso você queira acompanhar, tá bom? É isto. Muito obrigado, mais uma vez, pela atenção de vocês e até as próximas gravações.